Aplausos Não podes cantar comigo, é um canto muito fácil, é tudo o que diz Vem, 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 vem sobre mim Oh Espírito Santo Vem, 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 vem sobre mim Quero estar em la sala de tua presença E representar-te dentro de ti Vem, 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 vem E tá só amendo Saciar-me de ti Quero estar em la sala de tua presença E refrescarte dentro de ti Vem, 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 vem Só amendo Saciar-me de ti Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem A presença de Deus, o seu Espírito Santo Vem, vem, vem sobre mim, Senhor Vem, vem, vem sobre mim Quero estar em as águas, quero estar em as águas De tu presença, e refrescamos dentro de ti Vem, 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 vem Tan solo anhelo, saciarme Quero estar em as águas Quero estar em as águas De tu presença, e refrescamos dentro de ti Vem, 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 vem Tan solo anhelo, saciarme de ti Vem, vem, vem Vem, vem, vem sobre mim Oh, Santo Espíritu de Dios Vem, vem, vem Vem, 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 vem sobre mim Oh, presença de Deus Oh, Jesus Vem, vem, vem Vem, vem, vem sobre mim Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Oh, Santo Espíritu de Dios Vem, 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 vem Vem, 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 vem A Bíblia diz que no dia desde que costes estavam todos unânime dos corpos A palavra unânime dos corpos é que estavam no recuerdo Que não havia divisão entre eles Que não importava se fossem ricos ou pobres Que não importava se eu não tivesse mais ou tivesse menos O único que tinha que ter era um coração disposto Eu não posso imaginar a necessidade que eles tinham Havia uma promesa que Deus mandaria a seu Santo Espírito Eles não o haviam visto, eles não sabiam que era o que ia vir Mas Deus havia prometido que esse Consolador Que esse Consolador convenceria ao mundo de pecado Esse Consolador não iria estar ao lado de nós Sino iria estar dentro de nós E eu sei que sua presença está aqui Não sei se tu não pode sentir, mas sua presença está aqui Para liberarte, para hacerte livre, para sanarte, para perdonarte Su presença está aqui, sua presença está moviéndose aqui Oh, 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 oh Amém. 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 é um jovem que está a sua mão tome de sua mão se quer para que esteja a sua mão não gostaria que ninguém se quede assim, não há coragem e nós seguimos atendendo essa alabança dígale ao Senhor, bendice cada jovem sempre vem com profe nós podemos pedir ao Senhor talvez está tendo problemas em sua casa talvez a lo mejor se siente desechado era um filho normal mas se sente só precisa de algo a lo mejor é ser esto se tu sufres jovem quando o lado está ali pode uma fortuna se sente que aprecia até que tu desientas em este lugar até que tu desientas em este lugar com o lado está ali até que tu desientas em este lugar com o lado está ali e que tu desientas e que tu desientas é um jovem que tu desientas e que tu desientas e que tu desientas vem e que tu desientas sobre ti oh 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 vem v 어디 sobre mi Vem, 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 vem sobre mim Santo Espírito Vem, 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 vem sobre mim Vem, 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 vem sobre mim Vem, vem, vem